Impressionante, o controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada, da sua sentada Da sua sentada, senta aí Da sua sentada, quero o privilégio da sua sentada Se decidir dessa menina, sabe bem o que quer ser Brocatina, brota na base, isso que é mulher Se tem vontade transa, tá com desejo, senta Vive a vida, se decidir dessa menina, sabe bem o que quer ser É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amiga pra esquecer as problemadas De copão na mão, tá doida pra ficar chapada